Quando você não coloca limites no seu relacionamento, você se perde de si mesmo. Esses dias eu estava com alguns colegas do meu noivo e um deles estava se queixando sobre a sua esposa ser mandona demais. Ele até justificava o nome dela ser Amanda porque ela é a que manda. E um desses colegas que estavam ali no meio da conversa falou assim Fala sério cara, você gosta, porque se fosse uma que deixa tudo, você também não ia querer. Esse vídeo é sobre saber interpretar o que esse segundo colega que falou que homem não gosta de mulher que deixa tudo realmente quis dizer. E até onde você pode ir ao colocar limites na sua relação, o que você precisa saber fazer. E nós vamos começar com uma história, a história do pequeno Hans. O Hans era um homem muito honesto que morava em um pequeno chalé. E nesse pequeno chalé ele tinha um jardim maravilhoso do qual ele cuidava todos os dias. Esse jardim crescia diversos tipos de flores, temperos diferentes, em várias estações, em várias épocas. E então, conforme algumas flores iam saindo da estação, outras cresciam nos seus lugares. O pequeno Hans era um homem muito popular ali onde ele vivia. E o seu melhor amigo era o molheiro. Eles eram tão bons amigos que o molheiro nunca deixava de levar alguma coisa do jardim do Hans para a sua casa. Alguns vizinhos até achavam essa situação um pouco esquisita. Porque o molheiro nunca dava nada em troca. E ele sempre falava sobre o valor da verdadeira amizade. Os verdadeiros amigos compartilham tudo, dizia o molheiro. O pequeno Hans era muito feliz na primavera, no verão e no outono. E quando chegava o inverno, ele passava por um apuro. Porque nada crescia no seu jardim. Ele comia umas peras secas e umas nozes. E ele ficava a maior parte do tempo na cama para tentar preservar o pouco de energia que sobrava para ele. Nessas épocas, o molheiro falava em casa. Não adianta eu visitar meu amigo no inverno. Porque quando as pessoas estão com problemas, é melhor deixar elas sozinhas. Para que elas resolvam esses problemas por si mesmas. E a mulher desse molheiro olhava para ele e falava. Nossa, como você é sábio? Como você é generoso? Até que um dia o filho do molheiro, ao ouvir essa conversa, falou. Mas por que a gente não divide a nossa comida com o Hans? Já que ele está com tantas dificuldades. Eu mesmo divido o meu mingau com ele. E o molheiro, indignado com o que ele ouvia, falava. Mas você não tem sabedoria nenhuma mesmo. Se a gente traz o Hans aqui, ele vai ficar com inveja da gente. Do nosso fogo quentinho, da nossa comida em casa. Ele pode até pedir para levar o saco de trigo para a casa dele. E não dá para misturar amizade com trigo. São palavras totalmente diferentes. Além disso, eu não quero cultivar inveja nele. Porque isso é um sentimento muito ruim de se ter. Até que o inverno acabou. A primavera chegou. E o molheiro resolve visitar novamente seu amigo Hans. Com uma cesta para levar algumas flores para casa. Como de costume, ele fazia. Quando ele olha o jardim do Hans, ele está cheio de margaridas lindas. Bem crescidas. E quando ele começa a conversar com o Hans, perguntando como foi o inverno. O Hans fala. Olha, foi difícil. Foi duro. Ainda bem que você está perguntando. Obrigada por perguntar. E ele fala. É, muita generosidade da minha parte realmente. Estar querendo saber sobre a sua vida. E falando em generosidade. Que lindas estão as suas margaridas. E o pequeno Hans fala. É, eu vou colher todas para vender na cidade. E para recuperar o meu carrinho de mão. Que eu tive que vender no inverno. E o molheiro indignado fala. Mas você vendeu o teu carrinho? Isso é muita estupidez. E o Hans responde que logicamente que ele não queria vender o seu carrinho. Mas como o inverno tinha sido muito rigoroso. Ele teve que começar vendendo alguns botões de prata. Para conseguir sobreviver. Em seguida, ele teve que vender a sua corrente de prata. Mas como isso não foi suficiente. Ele teve que vender o seu cachimbo. E em seguida, o seu carrinho de mão. Mas agora, ele ia poder recuperar tudo. Na primavera e no verão. E ouvindo aquilo, o molheiro falou. Hans, eu vou te dar o meu carrinho de mão. Ele está faltando um pedacinho ali da lateral. E ele está com a roda um pouquinho estragada. Mas eu acho que vai ser o suficiente para você. Eu sei que é muita generosidade da minha parte. E que muitas pessoas falariam que eu jamais deveria me livrar de algo que é meu. Mas eu não sou como as outras pessoas. Por isso, eu vou te dar o meu carrinho. E o Hans, muito feliz e agradecido. Fala, nossa, você é realmente o meu melhor amigo. Vai ser fácil para mim, porque eu tenho uma tábua aqui. E aí, eu conserto a lateral que está faltando. E o molheiro responde. Ah, você tem uma tábua? É bem o que eu estou precisando. Porque o meu telhado está com um furo. E está pingando dentro de casa. Se eu tiver essa tábua, eu consigo fechar aquele furo. Eu acho que é uma boa troca, né? O carrinho de mão, já que eu estou te dando. Pela tábua, o que você acha? E o Hans responde. Claro, claro, fique com você. E quando o molheiro olha para a tábua, ele fala. É, não é muito grande. Não vai dar para você consertar o lado do carrinho. Mas eu acho que é uma troca justa. E na verdade, a gente sabe que o carrinho vale mais do que essa tábua. Então, vamos aproveitar que eu estou com uma cesta aqui. E você enche essa cesta com as suas flores. E o Hans olha e fala. Encher a cesta? Porque ele sabe que se ele enchesse aquela cesta com todas as suas flores, não sobraria nada para ele vender na cidade. E ele não poderia recuperar os seus botões de prata, sua corrente e o seu cachimbo, que também eram grandes conquistas que ele queria rever. E o molheiro responde. Claro, encher a cesta. Afinal de contas, eu estou dando o meu carrinho para você. E uma verdadeira amizade é desprovida de qualquer forma de egoísmo. E o Hans responde. Nossa, a nossa amizade para mim vale esse jardim inteiro. Leve todas as flores que você quiser. O Hans vai embora. E no dia seguinte, ele volta com um saco de trigo nas costas. E ele bate na porta do Hans, que estava arrumando umas trepadeiras ali, plantando elas de volta. E ele fala assim. Querido Hans, será que você pode levar esse saco de trigo para vender na cidade para mim? E o Hans responde. Olha, hoje eu estou muito ocupada. Preciso colocar todas as trepadeiras de volta na minha casa. E o molheiro indignado olha para ele e fala. Nossa, considerando que eu vou te dar o meu carrinho de mão, a sua recusa em levar esse saco de trigo para a cidade não me parece nada amigável. E o Hans responde que ele jamais deixaria de ser amigável com esse molheiro. Então ele corre para colocar o seu gorro e vai até a cidade. Lá ele passa o dia inteiro para vender o saco de trigo. Mas ele faz uma ótima troca. Vende ele por um preço maravilhoso e corre de volta até em casa. Ele chega exausto e dorme. E passa um pouco do seu horário de acordar. E quando ele acorda, ele acorda com algumas batidas na sua porta do molheiro querendo receber o dinheiro do saco de trigo. Quando o molheiro vê que ele ainda está dormindo, ele fala. Nossa, mas você é um preguiçoso, Hans. Está dormindo até essa hora? Eu, como um amigo verdadeiro, tenho que te falar a verdade. Está sendo muito preguiçoso e eu não gosto de osso perto de mim. E considerando que eu vou te dar o meu carrinho de mão, eu acho que você deveria trabalhar mais. Desculpe tanta franqueza, mas eu acho que verdadeiros amigos são para isso. Se eu fosse qualquer um, eu não estava te falando assim. E o Hans humildemente fala. Nossa, desculpe. É que ontem eu cheguei muito cansado realmente em casa. E sabe que eu trabalho melhor depois do canto dos pássaros? E o molheiro responde. Nossa, é muito bom ouvir isso. Eu queria que você me ajudasse a consertar o telhado lá em casa. Será que você pode fazer esse trabalho para mim? E o Hans, que estava louco para trabalhar no seu jardim, respondeu se o molheiro achava que seria muito inamistoso da parte dele em recusar a oferta. E o molheiro responde que para ele não parece que ele está pedindo demais, já que ele vai dar o carrinho de mão. Mas, se o Hans não quer, ele mesmo vai lá e faz o trabalho. E ele corre para o telhado do molheiro, trabalha lá o dia inteiro, fica exausto, mas termina o telhado. E quando o molheiro vê aquele telhado arrumado, ele olha para o Hans e fala. Nossa, não há trabalho melhor do que trabalhar para os outros, não é? Mas agora vá, vai descansar, que amanhã eu quero que você leve meus carneiros para a montanha. O Hans, com medo de desagradar e de dizer alguma coisa, já não fala mais nada. E topa levar os carneiros até a montanha. E todos os dias ele pensava, eu vou fazer só esse trabalho e amanhã eu vou me divertir cuidando do meu jardim. Amanhã eu vou ter aquele prazer imenso de cuidar do meu jardim. Mas, parece que por algum motivo ele nunca conseguia trabalhar no seu jardim. Porque o molheiro sempre aparecia com uma nova tarefa para ele, que ele acabava topando em fazer por causa do carrinho que ele ia ganhar. Ao mesmo tempo em que ele ficava feliz em fazer as coisas pelo molheiro, ele ficava um tanto perturbado por não estar cuidando das suas flores do jeito que ele tanto gostava de fazer. Mas, ele sempre justificava que ele tinha que fazer as coisas pelo molheiro, porque o molheiro estava sendo muito gentil em dar o carrinho de mão para ele. Uma certa noite, de muito frio, o Hans estava sentado perto da sua lareira. E o vento lá fora estava muito forte. Tão forte que ele ouviu uma batida na sua porta. Em seguida, ele ouviu outra batida. E confundindo aquelas batidas com a tempestade, ele achou que realmente era o temporal que estava fazendo aquele barulho. Até que, as batidas foram ficando mais altas. E ele percebeu que podia ser algum viajante perdido. E ele foi abrir a porta. Quando ele abre, ele se depara com o molheiro desesperado, falando Hans, pelo amor de Deus, eu estou com um problemão. Meu filho caiu da escada e eu preciso chamar o doutor na cidade. Mas, com esse temporal inteiro, eu achei que talvez fosse melhor você ir no meu lugar, para eu ficar cuidando do menino lá em casa. E o Hans fala, não, claro, eu vou. Imagine que eu não vou ajudar o seu filho. Mas eu preciso da sua lanterna emprestada. E o molheiro responde, mas essa lanterna é muito nova. Ia ser uma grande perda para mim se eu tivesse que me desfazer dela, se eu tivesse que emprestar ela para alguém. E o Hans fala, não, tudo bem, pode deixar que eu dou um jeito. E o Hans começa a sua viagem até a cidade, no escuro, na tempestade, até que ele finalmente chega na casa do doutor. Ele bate na porta e fala, olha o doutor, o filho do molheiro está doente, ele precisa que você vá até lá. E o doutor fala, beleza, pode deixar, eu estou indo. Pega a sua carroça e vai, deixando o Hans para trás. O Hans vai voltando, mas a tempestade vai se acentuando, vai ficando mais forte, até que ele não consegue enxergar nada. Entra em um lugar perigoso e, no dia seguinte, ele é encontrado morto em um buraco de gelo. Ele caiu no buraco e acabou congelando. Algumas pessoas encontraram seu corpo e mandaram para a cidade para que fosse feito o velório. E nesse dia, a pessoa que mais chorava era o molheiro. Ele se considerava o melhor amigo do Hans. E por isso, ele se deu o direito de conduzir a procissão. E mais tarde, em uma conversa, o ferreiro fala, nossa, o pequeno Hans foi realmente uma grande perda. E o molheiro responde, principalmente para mim. Eu ia dar o meu carrinho de mão velho que está agora lá em casa, ocupando espaço, sem utilidade nenhuma. Realmente, isso sofre demais quando você é generoso com as outras pessoas. Se você nunca coloca limites nos seus relacionamentos, pode ser que você seja parecida ou parecido com o pequeno Hans, que vai dizendo sim para tudo que o outro demanda de você e vai, aos poucos, deixando de fazer as coisas que te dão prazer e as coisas que vão te fazer crescer na vida. E, muitas vezes, as coisas que vão te dar sustento, que vão te dar segurança na vida. Quando o Hans deixa de trabalhar no seu jardim, ele está deixando de trabalhar nas coisas que vão dar dinheiro para ele, que vão dar sustento para ele e que vão fazer com que ele sobreviva no inverno. Colocar limites, diferente do que muitas pessoas pensam, não é fazer com que o outro entenda o lugar dele. Não é colocar o outro no seu lugar. Colocar limites é respeitar a si mesmo, é entender quem você é e entender até onde você pode fazer pelo outro na relação. E entender também quando. Por mais que você queira fazer o que a outra pessoa te pede, aquilo vai comprometer a sua saúde mental. Mas a gente não pode confundir as coisas. Colocar limites é mais sobre dizer não, sobre entender o que faz você se sentir bem em si mesmo, do que sobre mandar na outra pessoa. A gente não quer se tornar amandas, que são olhadas como as que mandam. Nós queremos apenas ser respeitadas na nossa essência. E para isso, a gente tem que, em primeiro lugar, respeitar os outros em sua essência também. Então, quando você percebe que você está colocando limites demais, ou que você está se tornando uma pessoa realmente mandona e impositora na relação, quando você se torna um molheiro, quando você passa a se aproveitar de pequenas coisas que você faz pelo outro para tentar tirar do outro grandes coisas para você, quando você passa a usar de frases de efeito, de bons costumes, de moral, para ilustrar uma ideia para o outro e manipular ele a fazer o que você quer, sendo que você não age conforme aquelas frases, bons costumes e morais que você tanto prega. É muito bonito falar para os outros que eles devem ser generosos quando você não é. É muito bonito pregar a verdadeira amizade quando só a outra pessoa é que pratica. E quando você quer ser uma pessoa que coloca limites, você tem que saber aceitar limites também. O pequeno Hans passou a fazer coisas pelo molheiro incansavelmente porque ele tinha medo de perder essa amizade. Se você faz as coisas pela outra pessoa por medo, mas você sente que áreas importantes da sua vida, como a sua saúde, tanto mental quanto física, como o seu bem-estar, como a sua qualidade de vida, como a sua carreira, como as suas amizades estão sendo deixadas de lado, é muito provavelmente porque você não está colocando os limites adequados. E colocar limite é a coisa mais simples do mundo. É apenas dizer, não, hoje eu não posso. Gostaria muito de fazer isso por você, mas isso vai me sobrecarregar na minha carreira. Isso vai me sufocar nas minhas amizades. Não posso. Gostaria muito de pagar X pra você, mas isso vai me comprometer financeiramente. Não vai dar. Eu te amo, mas não é porque eu te amo que eu não vou te alertar sobre os seus defeitos. Eu quero você pra sempre do meu lado, mas eu não posso abrir mão dos meus valores e dos meus sonhos que vão me rasgar por dentro se eu fizer pra que isso aconteça. Isso é colocar limites de forma saudável, tanto pra você quanto pra pessoa com quem você se relaciona. Porque quando você não faz isso, você não coloca seus limites, você vai perder a sua essência. Você já não vai mais saber quem você é. Se o Hans não tivesse morrido na história, muito provavelmente ia chegar o momento que ele ia entrar em depressão, que ele já não ia nem saber que ele gosta de cuidar de flores. Continue cuidando do seu jardim. E diga não sempre que for necessário. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que essa história te toque de alguma forma. Um beijo e até o próximo.